Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Anóis de Joinville, desta noite, de domingo, neste momento, 21 horas e 38 minutinhos, aqui na grande Joinville temos neste momento, tempo encoberto, semi-encoberto, a presença de nuvens e também algumas estrelas no céu desta noite, na maior cidade e no estado de Santa Bela Querida, e que foi ensolarada, Catarina, durante este domingo, ou boa parte dele, aqui pelo menos na região norte e nordeste do estado. 29 de junho, que lembra que no ano de 1948, o Partido Nacional Sul-Africano ganhava as eleições usando como slogan a palavra Apartheid, quer dizer, separação, em africaner, é Apartheid, isso aí. E o sistema tradicional de segregação racial, aliás, trouxe a educação segregada, a proibição de casamentos interraciais, quer dizer, negros e brancos não podiam fazer a união matrimonial. As deportações arbitrárias de negros considerados indesejáveis eram uma prática comum nessa época do Apartheid. Claro que o povo entendeu a sua humilhação e reagiu. Nelson Mandela, líder, sofreu muito mais, foi preso, isolado. Acharam que com isso iriam calar aqueles que lutavam contra o Apartheid. Não adiantou. Mandela preso e depois Mandela free foi sim o grande pivô, né? O grande pivô de todo esse movimento para a queda do Apartheid. Em 29 de junho de 1816, combate de Cutila del Tambo, onde os patriotas colombianos foram derrotados pelas tropas reais, a mando do general Pablo Murillo. É isso mesmo, gente. Isso são coisas que cada região da América do Sul, dominada por aquele povo lá da região da Europa, que chegaram aqui achando que eram os donos, simplesmente trazendo suas tropas e agora são os donos. E o povo muitas vezes reagia e acabava por expulsar, expulsar os seus colonizadores. Mas claro que essa expulsão, hein? Ó, essa expulsão, gente, era só depois que os caras vinham aqui, roubavam o que queriam, levaram tudo, né? O que tinha de ouro, diamante. Aí disseram, olha, essa nossa viagem aqui da Europa para a América do Sul está custando meio caro. Não para nós, né? Vamos unir o útil ao agradável. Deixa esses caras lá acharem que estão fazendo independência deles, estou falando agora, me referindo ao Brasil, né? Brava gente brasileira, hum, quer levar vantagem, muita vantagem. Pois é, e no ano de 1958, a seleção brasileira de futebol vencia a primeira Copa do Mundo. É, em 58, primeira Copa do Mundo. Venceram por 5 a 2 a seleção da Suécia, lá em Estocolmo. Isso em 1958. Agora, o que se vê neste ano de 2014, em que temos a Copa do Mundo acontecendo aqui no Brasil? Um grande evento, né, para contrariar todos aqueles que se adão. Ai, tem Copa, essa Copa é uma vergonha. A festa bonita, gente, está sendo uma festa bonita. Tem contratempo? Claro que tem, claro que tem. Ah, assalto, faltou, mas o que aconteceu na África do Sul não foi diferente? Muita gente lá foi assaltada. Faltou água, faltou, faltou. Nos Estados Unidos teve assalto também, durante a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, claro que teve. Um grande número de pessoas, quando se movimenta, ela traz também a sua problemática social. Não há como dizer que existiu uma Copa do Mundo perfeita. Não existiu. Em nenhuma das edições esta foi perfeita, ou algo que seja, que não se possa dizer, não, esta ali não aconteceu nada. Todas elas tiveram aí sim os seus percalços. Agora, a questão de educação de um povo não se mede pelo número de representantes de um estádio. Por que é que eu estou dizendo isso? Pelas vaias que humilharam muito mais os brasileiros valorosos e de bom senso, do que aqueles, aqueles vagabundos que estavam lá, vaiando uma seleção que veio por conta de um jogo, chilenos que estavam lá, cidadãos chilenos que estavam no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, que cantaram o seu hino nacional e, ao final, o que aconteceu? Ao final, os brasileiros vaiando o hino nacional do Chile. Isso é simplesmente inadmissível e vou além. Essas pessoas que vaiaram o hino nacional chileno ontem, no jogo entre Brasil e Chile, no Mineirão, não representam este país. Porque, com certeza, eu acredito que muita gente se sentiu muito constrangida a exemplo de como eu me senti. E esses mesmos serão aqueles que, quando o Brasil perder... Hein? Olha, aqui eu estou falando ao vivo nesse momento, mas isso fica gravado. Eu não acredito que essa seleção brasileira, eu não acredito, gostaria até que fosse, mas não acredito que essa seleção brasileira chegue às finais e, se chegasse às finais, vai se tornar campeã dessa edição da Copa FIFA, que é um evento particular organizado pela FIFA, lá da Suíça, que leva o dinheiro para lá. Eu não acredito. E essas pessoas que vaiar na seleção do Chile ontem, pode ter certeza, que serão aquelas primeiras que vão chegar lá e dirão, ei, vai tomar, né, e fazer aquela vergonha, né. Pessoas que o jogador em campo, né, são tão patriotas, né, que o jogador tem que ir lá pedir para apoiar, meu Deus do céu, a Copa é no Brasil. Estes bundamoles, bundamoles, cérebromoles, ainda vão lá vaiar os nossos irmãos de América. Daí já se percebe o nível mental dessa gente abastada, porque para estar lá no jogo da seleção tem que ter dinheiro mesmo. Não é para qualquer um. Não é entrar no jogo do Jeque, que custa 50 reais. O Jeque é o Joinville Esporte Clube. Não é um jogo de final de Brasileirão, 100 reais, oh, não, é muito mais, é muito mais. Bota aí quase 10 vezes esse valor. Então quem entra ali, gente, oh, 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 quem é que é, quem, a que classe representam, representam esses que vaiaram uma seleção aqui da América do Sul, o hino de uma seleção, ofenderam um país. Já tinham ofendido a presidente do Brasil, né. Quer dizer, o país que bota ser presidente na frente da festa, com todo mundo, de todo o país, os caras... Aí os caras lá dizem, pois é, isso aqui realmente é um povo que não dá para entender, né. Eles votam, elegem a presidente, aí vem aqui e vai lá. E o pior, metade do que estava lá dentro ganhou ingresso cortesia, nem pagou para estar ali. Ali, traíra, mal agradecido. Olha, quantos outros adjetivos eu teria para dar para essa gente que não representa o brasileiro, né. O riquinho, só fazendo selfie, né. Para a hora que a câmera da Poder, para se mostrar, ei, ei, eu não estava torcendo, ele estava tendo dinheiro para estar aqui. Bota a torcida. Essa é a verdadeira, o verdadeiro objetivo deles dizer, eu estou aqui porque eu tenho mais dinheiro que você. A torcida do Corinthians, do Flamengo, lá para ver. Aí vocês iam ver o que é uma torcida apaixonada por futebol, porque esses riquinhos que estavam lá, nem para isso não servem. Aliás, né, é essa classe, é essa classe que está aí segurando o desenvolvimento de um país, porque querem tudo para eles, né. Querem tudo para eles, ali, boa parte recebe o seu provento lá do avô, né, ou do papai, que é político, que é deputado, que é senador, que é imperador de região do Nordeste, né. Imperador, que manda em TV, que manda em jornal, que manda em rádio, né. E assim vai agendando. Se falar que está enfiando, aí os meus professores de comunicação diziam, pegaram no meu pé, esqueça essa ideia da teoria hipodérmica, isso não existe. Eu digo, não, mas é. Então é no mínimo um agendamento. É um agendamento, por quê? A TV do riquinho mostra o riquinho, né, que é uma minoria, que é uma minoria fazendo a sua atitude. E o pobre, que está lá, né, assando carne, se esfumaciando, né, ele quer essa carne, ele quer beber, daqui a pouco vai trabalhar ainda, né, quer, e tudo isso, né, e quer torcer. E muitas vezes ele acaba se pautando, pelo que ele vê, essas coisas esdrúxulas, que não são capazes de levantar a bunda da arquibancada, né, bater palma e verrar, Brasil, Brasil, né, que tem que o jogador impedir pra, pra, né, essa é a gente que está representando o Brasil no ano em que a Copa está acontecendo, ou sendo realizada no Brasil. Então, definitivamente, esta gente não me representa. A Bete diz assim, Keila, fala pro James que entre acreditar que o Brasil vai ser campeão e torcer pra que isso aconteça... É, existe uma grande diferença. Existe muito mais entre o céu e a terra do que se supõe a vã filosofia. A Bete diz assim, eu também não acredito muito. Eu que não entendo muito de futebol, o triste é você ficar torcendo para que um time bom, que está jogando perto, por menos que não seja tão bom, pra ir lá, pra ir lá jogar com o Brasil. É, e o sufoco, né, que a turma, ai, o Júlio Sérgio salvou a seleção... Não, quem salvou foi a trave, senão nem teria ido para o pênalti, né, para os pênaltis. Certo, manda um abraço pro nosso amigo Volker Faria. Goiânia, Goiânia. Um abraço pra Goiânia, que ele sempre dá ligadinha, assistindo a gente gravado. Estado de Goiânia, um grande abraço pra você, meu amigo Volker Faria. O Volker escreveu aqui pra gente no Facebook, assistir o gravado também está valendo. Está valendo, com certeza, meu amigo Volker Faria, esse também que é um incentivador aí do campismo brasileiro, e está sempre acompanhando aqui o programa Mais Vendo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência, e interação aqui com o programa Mais Vendo, porque você sabe que o programa aqui está aberto, né? A gente fala e interage, né? Como exemplo da família de São Paulo, que vai falando com a gente, eu não sou o dono da verdade, eu imito aqui a minha opinião, faço a minha leitura jornalística, né? e exponho aqui para você. O resultado, o produto disto, vai do que eu mando daqui, com o que você pensa daí, aliás, você que está aí nos assistindo, tem muito mais poder, porque eu só falo, você fala e deixa registrado aí no chat do programa Mais Vendo. Já que você está falando do jogo, a gente vem comentando de sorte, né? Aí a Bete diz, foi sorte, veja só o jogo de Holanda e México. Aí o nosso amigo, o Alejandro, diz, é sorte, concordo, dona Bete. Verdade. A Bete diz, até certo ponto, Costa Rica e Grécia. É, grande abraço aí, aliás, para Alejandro e Cecília, nossos amigos aqui de Curitiba, aliás, uma cidade que vem mostrando, né? Dando um exemplo e algo mais, né? Exemplo de organização é a tal da cidade de Curitiba, aí. Então pertinho, né? Ô, James, tem um recadinho aqui também pelo Facebook, agora há pouco, que está acompanhando com a gente também e mandou vir a face a Cléia. Quem é? A Cléia Giosole, da Associação Moradores JK. Opa, é bairro Costa e Silva. Cléia Giosole, da Associação de Moradores Juscelino Kubitschek, ela informa que a festa Julina na Escola Arnaldo Moreira do Ar será realizada no dia 5 de julho. Se hoje é dia 29 de junho e amanhã será dia 30, na terça-feira será dia 1º, na quarta-feira será dia 2, na quinta dia 3, na sexta dia 4, então será no sábado, é isso? Sábado que vem. Acompanhe bem o raciocínio. Certo. Ele é contando os dedinhos. Sábado que vem. Então no sábado na Escola Arnaldo Moreira do Ar, é uma escola estadual, é ali do lado do JK, eu sei onde fica, é aqui no bairro Costa e Silva. O dia estudou ali. Só que o Costa e Silva é um bairro assim pequenininho, tem quase 30 mil moradores. Aproveitando, né? Tem mais aqui. Ah, isso aqui é importantíssimo. Inclusive a Cleia também já tinha nos avisado. Eu vou nisso aqui, viu, Cleia? Eu, a Keila, se tudo correr conforme o combinado, olha só, olha só, este convite para os moradores de Joinville, quero neste momento intimar, quero neste momento acionar, aos nossos amigos aqui do Parque do Ar, às lideranças, o Lourenço Ionk, o Edson Dressel, Rogério Pereira, se não é do do ar, mas que também está sempre ligadinho aqui conosco, para participarmos em peso, aqui o pessoal do Costa e Silva, esta consulta pública sobre o plano de mobilidade de Joinville. O plano móvel. Gente, isso aqui é muito importante, hein? Tenho no convite aqui, dizendo que será realizado no dia 3 de julho, uma quinta-feira, às 7 horas da noite, no Centro Comunitário Costa e Silva, ali na rua Sanhaçu, 225. Portanto, consulta pública sobre plano de mobilidade de Joinville, eu quero levar isso aqui amanhã para a TV, tá? Levar junto lá para a TV, vou reforçar isso aqui, viu que ela me leva. Na quinta-feira, no dia 3 de julho, às 7 horas da noite. Vamos lá, sim, até porque, aqui tem muita coisa em jogo, nesse plano de mobilidade, tá? As estradas, aonde serão as ciclovias, aonde serão as principais colocações de semáforos, ou lombadas, enfim. Depois, nego fica reclamando, não participa, né? Depois, nego fica, vamos fechar a rua, vamos botar sofá, queimar pneu, mas não participa na hora que precisa, né? Aí depois, sempre correndo atrás do relógio, tem que estar à frente, tem que se adiantar. Essa é a questão. Quero também registrar aqui, o... a visita do pessoal da Contrava, que é um pessoal que está fazendo um projeto muito bacana, que são essas capas de laje, feitas em EPS, ou seja, estão reciclando o material que poderia estar sendo despejado na natureza, poluindo a natureza, mas o que é isso aí? Isso aqui, gente, são capas de laje, é aquele material que antes você tinha, quando você construiu a tua casa, que era de cerâmica, era de cerâmica, que ficava lá, aquela cerâmica, agora é feita de isopor, isopor é uma marca registrada, no caso, o EPS. Olha aí, qual é a praticidade desse produto, os produtos da Contrava? É justamente isso aí, você vai organizar aí a distribuição das gargantas, não tem aquele negócio do pedreiro, de chegar, de repente pisou em cima, dobramos a garganta, pode pisar, olha só que show, essa é uma inovação, uma ideia do sócio proprietário da Contrava, o Claudio Schott-Schneider. E um detalhe, qual é a menor distância entre dois pontos? Uma linha reta? Então, a partir do momento que se organiza, a distribuição das gargantas em linha reta, você está economizando no produto, entendeu? Este e outros motivos, você tem isolamento térmico, acústico, não propaga fogo, mil e um motivos para você utilizar os produtos da Contrava. Contrava. Um abraço muito grande aí para a Adelina, ao Claudinho, vem aí o site, que é www.contrava.com.br, que está em construção pela nossa... É você que está organizando, é por nós aqui. Aquela que está organizando, é essa parte. A próxima semana já deve estar quase, já estará no ar. Vai estar no ar. Falando em ar, olha amanhã, segunda-feira, dia 30 de junho, como é que vai estar o tempo, como é que vão estar as condições meteorológicas aqui na região de Joinville, no norte e nordeste do estado de Santa Catarina. Nós teremos aí sol aparecendo entre números, temperatura máxima de 20 graus amanhã, segunda-feira, dia 29, já na segunda-feira, na segunda-feira, dia 30. Na terça-feira, que já é outro mês, dia 1º de julho, teremos aí alguma nebulosidade e nuvens aqui pela região, temperaturas máximas de 21 graus. Já para a quarta-feira, dia 2 de julho, o sol aparece entre nuvens aqui na região de Joinville. Teremos, portanto, tempo seco até a quarta-feira. Nós que estamos aí no período de lua nova, portanto, você que está aí pensando em fazer atividades externas, e parece ser uma época propícia. Mas propícia não está a situação do prefeito de Araquari. Araquari é uma cidade aqui no norte do estado de Santa Catarina, pertencente à região da Grande Joinville, e que teve aí o prefeito afastado novamente. Não é a primeira vez que lhe afastaram, né? E agora novamente. Isso porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o TJSC, determinou em uma liminar manter a decisão da comarca de Araquari. É, já tinha essa decisão. Norte Catarinense, de afastar o prefeito do município, João Pedro Voitexen, do PMDB, do cargo de prefeito. O julgamento foi realizado no dia 17 de junho, na semana, e o resultado foi divulgado somente nesta semana, no dia 24. Essa decisão cabe recurso, né? O João Voitexen pode recorrer. Mas o que aconteceu? Segundo a investigação, da promotoria de justiça de Araquari, em setembro de 2013, o prefeito editou um decreto declarando situação de emergência por conta, por causa das áreas afetadas por uma enchente, uma enxurrada. Mas, de acordo com a promotora, mas, de acordo com a promotora de justiça, Fabiana Mara Silva Wagner, o gestor municipal, agora usando aqui as palavras dela, o gestor municipal, valendo-se do evento natural, editou o referido decreto visando a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços a valores muito superiores ao de mercado, ferindo, assim, princípios, né, afetos à administração pública. Quer dizer, superquaturou, aproveitou uma enchente, segundo a juíza, né, a Fabiana Wagner, ela que está dizendo. Isso está publicado no jornal Notícias do Dia, aqui de Jair Vila, não sou o que estão falando, estamos divulgando só o que a gente está lendo. Então, o que aconteceu ali, gente, é o seguinte, é o que vem enchente, aí vem aquela dispensa na licitação, aí o cara vai lá, compra saibro, compra brita, compra materiais, muito mais caro do que o preço de mercado. E aí o Ministério, a promotoria, promotoria da justiça, de Araquari denunciou, e eis que está aí o seu João Voitex, afastado. Aliás, de Araquari, aquilo ali está uma vergonha. A BR-280, com verdadeiras crateras, nós que ontem fomos até a cidade de Balneário, Barra do Sul, que fica um pouquinho à frente de Araquari, entre Joinville, né, e a Araquari está entre Barra do Sul e Joinville. Nós percebemos ali que todas aquelas empresas, né, ao lado das margens da BR, sem um asfalto, se não é a empresa que faz, não sai, alguma coisa, até a prefeitura diz que ajuda, mas não há uma estrutura, aquela BR-280 obsoleta, aquela pista de mão dupla, e aquele monte de empresas, como é que pode um prefeito liberar aquilo ali, tudo, para tanta obra, sem ter uma infraestrutura mínima, uma cidade onde falta água, ali a região do bairro Itinga, Araquari, problema crônico de água, e o cara permitir chegar cada vez mais empresas, que critérios são usados? E aí quando dá uma enxurrada, ainda vai lá, segundo, segundo a acusação, e por conta disso ele foi afastado, vai lá e superfatura no material, aí realmente fica complicado, mas, como eu disse, cabe recurso, ele vai certamente recorrer, e tentar aí se explicar. O município faz convênio com o Ministério Público para ações conjuntas contra a sonegação. Agora, estamos falando de Joinville, e aqui também tem muita coisa estranha acontecendo, até porque a Prefeitura de Joinville assinou com o Ministério Público de Santa Catarina, termo de adesão ao programa Saúde Fiscal, que prevê a ação conjunta do combate à sonegação fiscal, principalmente dos impostos sobre serviços, e transferência de bens imobiliários, o ITBI, termo aí que foi assinado pelo prefeito Udo Delor, na noite de terça-feira, última, na sede da MUNESC, Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina. Uma das ações é a estruturação administrativa de fiscalização, e o aperfeiçoamento da legislação tributária. O papel do Ministério Público nessa questão toda é justamente prestar apoio técnico e operacional se e quando for, no caso, solicitado nas operações e nos procedimentos que tenham por objetivo identificar crimes contra a ordem tributária. Quer dizer, o prefeito Udo não vê mais a Udo pegar imposto, agora está vindo com mais essa aí. E os que representam o maior volume de recursos na receita de Joinville são os ICMS, com 35%, ou seja, são os empresários, os empresários de Joinville, com quem o prefeito Udo tem uma relação bastante estreita. E relação bastante estreita, agora vamos voltar lá, vamos jogar um pouco de água no fogo. Relação estreita terá aí o time da Costa Rica, que enfrentou a seleção da Grécia, agora há poucas horas atrás, venceu a disputa nos pênaltis, no futebol, na Copa do Mundo aqui no Brasil, que pega a Holanda, que eliminou o México. as tramas do esporte vão acontecendo. E no sábado não foi só a seleção chilena que saiu do prejuízo de placar, prejuízo de placar, com a sequência de pênaltis perdidos durante a partida contra o Brasil, esse jogo aí que aconteceu no Mineirão, no Mineirão, em Belo Horizonte. em um misto de emoção e vingança, muita gente, muita gente, até esse vídeo aí, está no G1, o camarada que pegou e quebrou a tela da TV lá, durante o jogo, essa partida entre o Brasil e o Chile, ele chegou lá, quando o Brasil venceu, na frente dos amigos, estou filmando ele, gravando ele, chegou lá e bateu na tela de uma baita de uma televisão e quebrou, quer dizer, tem gente que confunde as coisas, tem gente que confunde as coisas, pensa que aquilo ali é um jogo da vida, mas não, é só um jogo de futebol, é só um jogo de futebol, muita gente não entende isso. Deixa eu mostrar então, vamos lá, olha a Keila, essa é a Keila, a Keila e o DIN, é, o seu DIN, para tirar uma foto ultimamente, tem que, tem que pegar no laço, a pessoa acha o seu Jânio, esse aqui, quer ver o Jânio? Eu estava bonito ontem, eu estava bonito, na minha, tranquilinho, em Balneário Barra do Sul, é, quando o pessoal gritava, eu cortava a grama lá fora, aí depois também, né, deu uma tirada no pé, vamos lá ver o jogo da seleção, e tal, aí, eu estou ali, você não podia mostrar o pé, que estava cheio de grama, Pela de meia, está ali, mas ele mesmo, vai lá e mostra, o arrebão de meia, e chinelo, é isso aí, é isso aí, ô Jânio, eu peguei essa câmera aqui, já era por outro motivo, temos obras na rua Jacobi, do bairro Costa e Silva, eu não sou a favor de fazer assessoria, mas, vamos lá, não é nem assessoria, é um negócio que está acontecendo, não é nem assessoria, uma conquista da comunidade, porque é uma conquista da comunidade, de toda a comunidade, desde os deputados que ajudaram, desde os presidentes de associação de moradores, desde os moradores, desde a imprensa, joenvilense, que bateu, né, aqui, ninguém é pai da criança, e está a rua Jacobi, tantas vezes citada, aqui no programa Anásio de Joinvilha, e você vê, que as obras estão acontecendo, as obras de drenagem, da rua Jacobi, no bairro Costa e Silva, uma via, que aliás, faz a interligação, entre os bairros Vila Nova e Costa e Silva, é acesso da cidade, a partir da BR-101, no quilômetro 36, ela é uma via centenária, de Joinvilha, e nada mais justo, do que estar recebendo aí, estas melhorias. Vai vir o assalto tão esperado, a gente... É, se o assalto, ou asfalto, eu não sei, está sendo drenado. O CINFRA... É, falaram que vem, falaram que vem. Então, agora, não tem mais retorno, está meio caminho andado, né. Pois é, mas falando nos prejuízos, que a luz, a luz, né, é, o senhor, deixar registrado aqui, como eu estava falando sobre futebol, Ruedo de Oliveira Guimarães, tinha 69 anos, morreu ontem, dentro do Mineirão, lá durante o jogo do Brasil, após sofrer um infarto, no jogo ali, entre Brasil e Chile. Ele chegou a ser atendido, mas não resistiu. Então, você vê aí, né, o pessoal vai ao campo, morre do coração, por conta desse negócio de jogo de futebol. Copa do Mundo é bom, gente, mas vamos deixar claro, é apenas um jogo, apenas futebol. Amigos, nós vamos ficando por aqui, voltamos na quarta-feira. Até lá.